Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês um joguinho de banheiro, tá? Modelo Laura. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já peço que você se inscreva, deixa seu like e diz aqui o que você está achando dos nossos vídeos, tá bom? Seu like ajuda muito aqui o nosso canal a chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecem então o que a gente traz por aqui, tá? Então hoje eu vim mostrar para vocês então esse modelinho, tá? Para fazer esse joguinho é um encomenda que a cliente pediu, eu fiz uma ação de vendas essa semana e a cliente comprou um jogo de cozinha modelo Laura, tá? Aí ela perguntou se eu fazia um jogo de banheiro também, nas mesmas cores, no mesmo modelo. Aí eu vim trazendo então essa combinação de cores aqui, tá? Para fazer esse joguinho então eu utilizei essa cor cru na marca Euro Roma, essa cor cinza e a cor preta, tá? Aí o caque escuro também que eu esqueci de colocar aqui, ó, é para vocês então essa cor aqui então que é o caque, o caque escuro, tá? Eu também utilizei ele para fazer esse detalhe aqui. Então agora eu vou estar pesando aqui com vocês esse joguinho para a gente ver quantos que ele ficou pesando. Gente, esse modelo Laura é um modelo muito fácil, muito rápido de fazer, tá bom? Eu fiz aí no dia, eu fiz esse joguinho aqui de, com três peças, tá? Esse modelinho eu fiz com três peças no dia, tá bom? Então ele é bem rapidinho de fazer esse joguinho aqui, tá? Muito prático de fazer. Então eu vou primeiro pesar ele aqui para vocês verem quantos que ele ficou pesando aqui então, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar o celular aqui no tripé para ficar mais fácil para a gente poder estar olhando ali. Gente, ó, esse no vídeo vai aparecer aqui, ó, essas, é, como é que é que fala? O sol tá vindo aqui na janela. O sol tá vindo aqui na janela e agora de manhã, agora são 11 horas da manhã e ele bate bem na janela aqui, gente. Então vocês me desculpem aí, tá bom? Se aparecer alguma alguma coisinha por aí, mas esse é o horário que eu consigo trazer aqui para vocês o vídeo sem muito barulho, porque só tá aí eu e a minha filha mais nova, né? A luninha. Daí a gente fica mais menos barulho, então, para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Já começou o inverno, né, gente? E eu tô com a... já tô com resfriado. Chegou o inverno, a gente já fica, né, com resfriado. Vamos ver aqui se vai mostrar para vocês. Se não mostrar, eu puxo, eu viro assim. Deixa eu ver, acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Aí, acho que vai dar certo vocês verem, então. Vamos zerar a balança aqui e eu vou colocar aqui o tapetinho maior, então, para a gente ver quanto que ele vai ficar pesando. Deixa eu baixar aqui, assim. Olha lá, 422 gramas, então, esse tapetinho maior, tá? E os menores, então, que os dois são do mesmo tamanho, é a tampa do vaso, tá? E o tapetinho do pé do vaso. Olha lá, gente. Vamos ver aqui, vou colocar certinho. Vai oscilando ali a balança, né? Ó, vamos colocar certinho? 967 gramas, tá bom? Deu ali. Então, esse joguinho. Então, com 1kg de barbante aí, tranquilinho para fazer esse joguinho, né? Se não for trocar as cores, né? Mas se for trocar as cores, então, daí você já sabe que vai aí 1kg de barbante. Que tá mais usado ali, então, no joguinho é a cor cru, né? Que vai aparecendo mais ali. É o cinza e o caque, só vai sendo os detalhes, então, em volta, tá bom? Eu tô utilizando aqui sobrinhas de barbante, ó, gente, tá? Eu tô utilizando as sobrinhas para fazer. Dá para fazer bastante coisa. Sobrinhas e não é sobrinhas, porque tem bastante ali ainda, tá? Então, eu faço ali, eu abro um cone daquele e faço várias peças, então, com o cone, com o mesmo cone, né? Porque eles são grandes, né? Então, dá para fazer várias peças. Então, esse deu 963 gramas, 66 gramas, tá bom? Esse joguinho. Agora, eu vou abrir aqui para vocês verem, então, gente, a belezura que ficou esse joguinho. Ficou muito lindinho. Olha só essa peça aqui, ó. Essa peça é a maior. Olha o tamanho disso. Gente, olha que peça linda. Que modelo maravilhoso. Tá? Esse joguinho. Essa aqui é a peça maior, então, e o gatinho tá ali. Ele sempre vem aqui. Agora, quando eu venho aqui, ele tá sempre ali. Eu vou medir, então, essa peça maior para vocês verem que bom que ficou de tamanho esse jogo, tá? Muito gostoso de fazer, gente. Bem prático, bem rápido. Eu usei aqui, ó, a flor que eu tá vendo, tá? Mesma cor preta, tá bom? Não usei, não usei o mescladinho, usei o preto mesmo aqui. E também o verde folha, tá? Da marca da Barroco. E o restante de tudo, então, o Euro Roma sempre é sobrinha de linha. Ó, vamos ver aqui quanto que ele ficou com 80 centímetros, gente. 80 centímetros, então, de comprimento esses tapetinhos, sabe? Então, ele fica bem, bem bom de tamanho. Deixa eu ver aqui. Por 58 de largura, tá? Esse aqui é o tapetinho, é o tapete maior, então. Esse aqui é o tapete da pia. E esse daqui, ó, é o tapete do pé do vaso. Eu gosto de fazer, eu não coloquei etiqueta neles ainda, tá bom? Eu gosto de fazer, gente, assim, sabe? Porque sai bem aqui a venda desses tapetes assim, sem a entrada do vaso, sabe? Todos os modelos que eu tô fazendo, faz tempo já que eu não faço um modelo com a entrada do vaso, só assim, sabe? Ele é bem vendido. Daí, então, eu, eu, esse daqui eu trouxe desse jeito também. Ó, eu mandei a foto pra cliente daquele, que eu fiz um rosa desse aqui, não sei se vocês viram aí no meu canal, eu fiz um rosa desse daqui e foi, e foi bem visto aqui, sabe? E a cliente pediu, então, desse daqui, ó, pra vocês verem. Esse daqui ficou com 60 centímetros, esse pequeno, tá? Esse pequenininho. Pode fazer também do mesmo tamanho, né? Não impediria de fazer do mesmo tamanho, mas é pro pé do vaso isso aqui. E esse daqui, ó, a tampa do vaso, gente, ó, tá? Isso aqui é a tampa do vaso, que ficou do mesmo tamanho, né? 60 centímetros, ó, tamanho, do mesmo tamanho do seu tapetinho aqui, ó, tá? E, ó, fiz a redinha aqui também, né? Do mesmo jeito que a gente faz, né? O tradicionalzinha, tá? Olha só. Fica muito, muito lindo esse joguinho, gente. O outro que eu fiz no rosa foi diferente aqui, a telinha, porque a cliente pediu, é, a telinha diferente, né? Que ela não gosta, assim, com, com, com essa, esse cordãozinho aqui dela, ela queria tudo fechadinho. Não gostava desse jeito. Mas, ó, que lindinho que ficou. Já mandei pra cliente, ela gostou demais, tá? Já, já vou levar no domingo pra ela, porque realmente ficou muito lindo esse joguinho. E agora eu vou estender ele aqui pra vocês verem que coisinha mais fofa, dá licença, bichanos, dá licença. Dá licença daí. Eu vou estender ele aqui pra vocês verem. Olha só que lindeza que ficou. Esse joguinho, gente. Se você quer ver as fotinhos desse joguinho aqui, ó, entra lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram é Crochezinha Ateliê da Clau também, tá bom? Entra lá, arroba Crochezinha Ateliê da Clau, que lá também tá os meus, os meus vídeos, meus reels e fotos. Eu faço mais reels, tá? Não faço tanto foto assim, mas tem fotos lá, tá? Então entra lá pra você conhecer também o meu trabalho, é o mesmo trabalho que eu posto aqui, eu coloco lá também, tá bom? Então entra lá, você já me segue lá também, né? Pra ajudar a gente também lá no Instagram a crescer, tá bom? Então, gente, olha só. Esse foi meu vídeo de hoje, bem rapidinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa produção também. Gostei bastante, ó. Confesso que eu gostei bastante, tá? É, cores aí você pode combinar várias cores, né? Esse modelo aqui, eu trouxe lá do canal da Ana Paula Crochê e Barbante, tá bom? Ana Paula Crochê e Barbante, o nome do canal que eu achei é essa videoaula, tá bom? Aí eu fiz lá pelo canal dela, então. Lá ela faz diferente, ela faz assim com a entradinha, o tapetinho, ela faz a tampa... Parece que ela faz a caixa acoplada também, tá bom? Então, é... Espero que vocês também façam aí o de vocês, tá? Façam lá o joguinho. Esse é bem fácil de fazer também, tá? E espero que vocês tenham aí curtido também essas cores aí, tá? Então esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, dizer o que você está achando aqui do nosso conteúdo, dar o... né? Aí o seu... Colocar o seu comentário e compartilhar com seus amigos também, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!